E aí gente, aqui é o ML Monstro e o vídeo de hoje vai ser do rato da macumba com essa varinha na mão Então a gente vai fazer o review do 1 a 140, ver os melhores ataques, runas e também as relíquias dele Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e um bora lá gente, alimenta esse bicho até o máximo Ele é um corrompido né, diz que é melhor agora do que os cósmicos Social Ponte tá muito maluca, não para de lançar coisa, ela tá muito crazy mesmo Então aí, Social Ponte, hashtag Social Ponte, dá um frio aí Bora continuar alimentando o ratão, eu nem botei o nome dele gente Deixa eu botar Ratão, não rato, mágico, ah vai ser rato mágico Eu gostei desse nome O rato mágico agora vai ser alimentado Bora botar no 140, eu quero ver a partir de 110 quanto ele fica Os status dele Bem alto, velho Bora logo pro 120 Puxa, pra vida dele já tem 140 mil Meu Deus, 132 A força também é muito alta, a velocidade é alta Aí eu ganhei um negocinho aqui Bora lá gente, ó, no level 140 Ele tem uma força de 15.555 Uma vida de 191 mil e 30 Meu Deus, que vida é essa? A velocidade de 9.795 A resistência é 220, né? As características evolutivas Com 0 estrelas ele é reforçado Como vocês sabem É 20% menos precisão contra ele De um efeito pegar Com 2 estrelas ele ganha visão real Que dá o dobro de precisão Ele não vai errar um ataque fácil E com 3 estrelas ele ganha o efeito dispersado Assim, que é o regeneração da resistência É um efeito que pode ser removido Que ele começa a carregar a resistência dele Em começo da batalha As runas eu ainda não sei Porque eu tenho que ver os ataques dele Bora lá Com rato mágico Super fantástico Cabeça de cobras Parece um ataque bom Aplicador de dano aliado Moves efeitos negativos aliados Gente, ele parece que é um suporte E o derrota Moves todos os efeitos negativos De um aliado Conselho a rodada extra a si mesmo Não Ai gente, infelizmente Eu quero deixar esse de fraqueza Esse vulnerável Não sei se eu preciso doido Mas esse é zero resistência Causa dano de luz Modera a todos os inimigos E aplica vulnerável A todos os inimigos Esse daqui é um ataque bom Que dá rodada extra Mas esse não remove Ai gente, eu vou ter que tirar Um desses dois Pra colocar Então Fraqueza aquática Fraqueza da Não, eu vou ter que tirar O trio Inseparável Porque esse aqui Dá vulnerável Já ajuda bastante Deixa eu ver se tem outro ataque De suporte Azuna dele Já quer suporte 3-1 de velocidade Em equipe Aplica dobro de dano A um aliado Dá 50% de resistência A um aliado Se der rodada extra Essa técnica de elefante Seria um ataque bom Ai, não gostei Do rato mágico não Realmente Seriamente Constantemente Deixa eu subir Isso aqui Essa derrota Equipa aí No bicho No tosco Bora lá Rato mágico Super fantástico Gente, aconselho Colocar 3-1 de velocidade Em equipe Viu, como eu não tenho Por enquanto Eu vou deixar Essas runas X Aqui Eu não quero Botar de resistência Porque sinceramente Ele já tem Essa relíquia Que tem resistência Cadê No início da rodada Se tiver Se tiver Abaixo Porta de chuva Abaixo 50% Consegue 94 pontos Resistência Eu não preciso De runa de resistência Nele Meu Deus Quanto é pra remover Uma runa Mutante Deixa eu ver aqui Gente É o mesmo valor Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se eu tenho Um tarrão De velocidade Eu troco Pela de resistência Lá Pra gente Poder aumentar Mais a vida dele Tem aqui O cão ao quadrado Vamos lá Botar nele Agora Que isso Gente Bora lá Agora Botar Runa nele No rato Mágico Vem cá Rato Mágico Eu não gostei dele Pra falar a verdade Eu não achei ele Grande coisa não Viu Essas runas aqui Eu vou colocar Mas vou remover Depois As runas corretas É 3 runas De velocidade De equipe Viu Eu tô falando 3 runas De velocidade De equipe Mas como ele É o meu primeiro Corrompido No 140 A velocidade dele Vai me ajudar Bastante aqui E eu quero testar Então Eu vou testar Bora lá Gente Eu mostrei os ataques Todos Runa 3 Runa de velocidade De equipe Já falei Os ataques Ficaram Cabeças de cobra Agil e mutante Curto e rápido E forma de bastão O especial dele É preciso É precisabilidade Pra vencer Aplicar dano triplo A todos os aliados Ou rodada Aplicar dano triplo A todos os aliados Por uma rodada E dar 100% De existência A todos os aliados O bom Gente Se der essa rodada extra Esse rato Também tá muito Para aguente Não dá uma rodada extra Esse tosco Bora lá Ratos Da macum O rato Rato mágico Super fantástico Gosto do rato mágico Ele também é tão divertido Ai gente Ficou uma coisa chata Com isso Deixa eu só ir assim Vai lá rato Vem comigo Ai não tem mais Nenhum ataque Gente Que derrota Seria bom Pra outro ataque Vem Qual a velocidade dele Ficou 21 mil 21 mil É Ficou um corrompido Né Porque daqui Tem 19 mil Tá no ponto de 40 Daqui tem 21 mil 29 É melhor que nada Né Bora mais outra Com o rato mágico Que o rato mágico É forte Só nos Nos atributos Porque gente Eu achei uma derrota Os ataques Viu Porque ele é um suporte Então tem que ter Ataque Os ataques Que cabe Ele é um ataque De suporte Então Não tem como Ficar deixando Ataque Que vai dar dano No caso Que nem aqui Eu teria que ter Um ataque Já pra remover Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho um ataque Pra remover Aqui agora Eu vou voltar Pra ver os ataques Aqui de novo Pera aí gente Eu tenho que ter Um ataque Pra remover Se você quiser Usar também Ele é com 3 nanos Velocidade individual Que dá pra usar Com outro stun Então bora ver aqui Se ele tem Algum individual Que remova Algum efeito Não A remover Negativo Dos aliados Não Não Ai eu vou ter Que botar O rato E a cobra Porque o ataque Remove aqui Essa derrota Ai que derrota Vou ter Que deixar O rato E a cobra Ai eu quero Deixar esse Curto E rápido Porque sério Essa rodada Extra Pode ajudar Bastante Eu acho Mutante E imóveis Efeitos Negativos Dos aliados Da precisão Então eu vou ter Que tirar O forma De bastão Eu tirei O forma De bastão E botei O rato E a cobra Esse é Uma forma Pra usar Como stun Também Agora tem Que ter Um ataque Então bora Com o rato E a cobra Bater Essa varinha No bicho Ai Vamos lá Amigo Pancadão 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 Olha Esse tosco Engoliu Os ataques Todos Toma Na cara Todos Eles Tem imunidade A ativar Recargas Olha Toma Uma varada Porra O bicho Voltou Toma Aqui Tosco Tu fica Toda Hora Retocitando O bicho Rodada Extra Tirar Tirar Os efeitos Negativos Toma Na cara Tu acha Que eu sou O que Tu acha Que eu sou O que Cachorro Toma Outra Pancada Nele Isso aí Rato A gente A gente Conseguir Rato Do Queijinho Eita Rato Ai Não Achei Legal Rato Do Queijinho Gente Meu Deus Rato E Agora Tem Que Dar Rodada Extra Por Ele Vindo Né Rato Tá Querendo O que Tusco Com O meu Rato Do Queijinho Você Não Neste Dá Pancada Nele Rato Isso Agora Vem aí Taburar Toma Na Cara Tusco Vem Com Meu Rato Do Queijinho Eu Vou Mudar A gente Achei Mais Bonito Rato Do Queijinho Rato Mágico Não Não Gostei Olha Agora Que Vem Baú 5 Ah Não Vai Tusco Bora Lá Botar O Rato Do Queijinho Será 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 Que Vai Caber Gente Rato Do Queijinho Queijinho Ou Gente Rato Ai Não Cabe É Muito Grande Rato Do Queijinho Só Vou Botar Queijinho Rato Queijinho Ai Ele Vai Botar O Do Ai Dá Pra Botar Aqui Rato Do Queijinho Ai Vai Ficar Rato Mágico Pronto Gente Ficou Rato Do Queijinho Esses São Os Melhores Ataques As Batalhas Dá Pra Usar A Visericórdia Dá Pra Vocês Usar Como Como Suporte O Cachorro Cretinho Ele Só Grita Nada Que Eu Falo Dá Pra Usar Como Suporte 3 Universidade Equipe Dá Pra Usar Também Como Stunner Ele Remove Se O Monster Tiver Mega Provocação Você Tem Segundo Stunner Pra Aplicar Os Efeitos Então Se Vocês Gostaram Do Vídeo Não Se Quer Deixar O Like Se Inscrever No Canal Compartilha E Tchau Tchau